Hi! Olá, criatrinhas! Tudo bom? Bem-vindos aqui, Marvinas! Eu sou a Rá! Eu sou Jesus! Eu estou com o marido, tá certo? Com esse meu cabelo aqui Só a glória! Por isso que sou a estrela do vídeo e hoje meu cabelo está muito melhor que o dela Tato! Mas assim, hoje a gente está trazendo mais um vídeo de prova de comida pra vocês, na verdade que agora 90% das vezes que essa pessoa aparece vocês sabem que é prova de comida É bom ter outra opinião além da minha Ela acha que meu bucho continua em grande só isso É bom ter outra opinião além da minha Mas hoje a gente vai fazer é um vídeo meio que no improviso porque eu fui no mercado comprar coisa e estava faltando, vi esses negócios lá e resolvi fazer vídeo pra vocês E é um vídeo provando macarrões instantâneos Macarrões? Macarrões? A gente não vai ter essa discussão agora A gente não vai ter essa discussão agora Minha mãe vai ver esse vídeo e vai tirar o diploma da Rita's Cobra da Rita's Cobra, tá certo? Vou dizer logo! Acabou a morrida aqui Nós estamos tentando os diferentes que eu vi no mercado Então já tem esse daqui que é Naked Noodle A marca é Naked Noodle Mas ele é macarrão de ovo Vietnanoita E o sabor é Faux Beef Faux Não me pergunte como mas ele se diz vegetariano Meio por cento de sabor de carne Pois é Eu tenho aqui um negocinho Dizendo que eu já estaria muito Se eles estão dizendo né? O que eles podem dizer? Pois é, pelo menos ele não se desvagando né? Então já é um... E esse daqui é todo fit Só... Duzentos e trinta calorias Vai ver... Vai ver se usa aquela carne da Mc Donalds Não... Não, mas eles estão aqui que são ingredientes naturais, tá certo? Isso aqui é todo... Ah, então não é papelão do Mc Donalds, tá certo E esse... Tem esses outros dois aqui também dessa marca Oyakata Oyakata da Ginomoto Mas esse daqui é de... Bife japonês Com sabor de osabe E esse daqui é galinha japonesa Com sabor de teriyaki O medo é real E sim, esse daqui é spice, tá? Esse Gifo Ainda tem primeiro que é spice Eu to apostando com ela que pelo menos 3 desses aqui são apimentados E eu vou me dar bem Tem leite na geladeira, bota um copinho de leite pra você, tá? Eu vou fazer você comprar sorvete pra mim, rapaz! O outro entrega E o último... O outro patrocina a gente Mas o último é esse daqui da Maji Que eu cheguei mais frente porque ele é tipo uma carro parafuso instantâneo Eu nunca tinha visto E ele é só tomate de sabor, tipo é normal É... a basic beat da... Ah, tem um disclaimer aqui só, certo? De vez em quando vocês escutarem um barulho Com uma frequência extremamente alta Que tá furando seu ouvido Se eu não consegui remover na edição É a cachorra Chorando pra ser solta Ela quer ser solta pra participar do vídeo Só que... Ela aprendeu a roubar as coisas Os nossos tripés não são as coisas mais... A prova de cachorro Não, não saiu nem a prova de sopra Mas tudo bem Então a gente não vai soltar não, tá? É... É... Esses dois aqui são só 3 minutos Uhum Esse é 4 Uhum E esse é 5 minutos Uhum Ou seja, eu vou fazer... Agora eu achei legal que esse daqui ele vem com essa... Isso me lembrar aquela... Aquela menina que publicou Quer que eu tirei mais aqui também? Uhum É que ele vem com essa tampa de plástico aqui Porque dá pra... Você tirar a água Porque isso daqui você... É... Tira a água e bota só... Esse sacê de molho que vendei Uhum Então a gente vai ver esse negócio pra facilitar Tipo, você que é mais plástico no mundo Não me facilita a vida E olha como ele é Esse daqui é o de galinha Sobra esse daqui? Uhum A minha telha aqui Cheira gostoso Tem uns pedaços de alho e cebola aqui Seca E esse daqui é o de... É o de bife com assado É bonito hein? Uhum Agora deixa eu ver o de pó Que é vegetariano De carne vegetariana Mas a gente quase não tem nada aqui dentro É bom que esse macarrão cresça, viu? Porque... Mas esse macarrão cresce que só molesta a raiz Não tem nada Isso vai crescer Isso vai crescer Isso não vai dar certo Bota esse negócio no lugar tudo, né? Pelo amor Os dois Os dois Os três agora Pronto Isso aí Parabéns E por último esse aqui da Maggi Eita dele É basic witch mesmo, viu? Menina, para de falar palavrão no meu Facebook Basic witch Ela vai estar fazendo essa edição, vai ser uma resenha Vamos lá, vou esquentar agora a água Uhum Não entra e volta quando eles estiverem prontos, tá? Guarda aí Voltamos Com Os noodles prontos E... Vamos com essa coisa aqui Que é o que eu tô mais curiosa Que é o... Fou Vegetariano Olha como ele ficou Tá fumaçando Né? Eu não queimando essa gás Vem todos eles tão quentes Só soprar Deixa eu te avisar Tua filha tá tentando encerrar o osso na cama dela É O que foi? Fez massa no teus óculos Eu sei Eu vou me queimar isso aqui, não fala? Não Tô me sentindo que eu vou me queimar Então o que eu disse não? Tá fumaçando assim, me preocupa Eu achei interessante o sabor dele O cheiro é igualzinho daquela sopa que a maninha fazia em casa Com o resto do almoço Roda na Sônia Falando da sua sopa, não tem problema É porque a sopa no ano de casa não vai ter o resto do almoço, o resto do macarrão E virar a sopa Tem cheiro Estranho E ele tem um sabor meio adocicado No fundo Eu achei mais adocicado do que apimentado Ele promete ser picante, né? Gostei não Ele tem uma promessa, mas é sem graça Tipo Não sei o que é que faltou, mas faltou alguma coisa Que misturasse direitinho Misturei menino Fui lá embaixo Eu misturei as duas vezes que nem me manda fazer Tipo misturando enquanto tá Menor ideia que tá faltando E depois a gente servir Acho que tá faltando alguma coisa aí Tipo, provavelmente pra uma pessoa só Isso aí, tranquilo, passa da comida Você nem sente Tipo, não é ruim Mas Milena Muita sopa de maninha pra eu gostar Não sei se tá faltando sal Eu acho que tá faltando sal Não sei Porque eu não senti sal nenhum Mas ele tem um gosto adocicado, não tem? Tipo, ele é adocicado Mas depois você sente um leve apimentadozinho no fundo da língua Não, não Não, não Apimentado pra mim bater logo de cara Não, apimentado pra mim bater depois Primeiro eu sinto um... Gostinho adocicado no caos aí Sim, mulher Ela como pimenta que nem sente, minha gente Não, eu sinto Mas vamos pro próximo Tu quer qual agora? O do Maggi ou... Essa é a minha escolha, ó Vamos pro... O de... Japanese Beef Pode misturar isso aí Não, esse aqui eu ainda vou misturar Quer dizer que ele tem que botar o... Tem que drenar a água Foi depois botar o... O molho O mesmo Que vem pra misturar Mas esse eu ainda não tinha misturado não Tu misturaste o molho? Porque eu não tomei mais nenhum Eu botei o molho Olha quem ensinou É porque é bem pouquinho molho Eu achei bem pouco molho pra... Quantidade de macarrão Vocês queriam pra drenar a água toda? Uhum É limão que drenar a água Aquela... Tampinha dele de... De plástico exatamente pra isso Ok É... Mas é que isso não vai ficar misturando não aqui dentro Ah, né? Só que eu espero que a gente pegue um pouquinho do molho Eu tô tentando trazer pra que tá com o molho pra cima Minha filha, acho que você trouxe Só não dá pra ver Assim... Esse daqui ali misturado tá certo Não sei se dá pra ver um pouquinho aqui que tá mais escurinho por causa do molho Mas eu achei pouco molho pra muito macarrão De fato Mas pelo menos sem as coisinhas pra uma infusão Até... Esse cebolinho Os pedacinhos de carne perdida Só ia ir fazendo besteira Pra variar Hum... Muito melhor Esse é delicioso Ah... É... 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 Ele tem um gostinho de... De carne... De tempero de carne Hum... Hum... Aí cebolinha agregam bastante aqui, tá certo? Hum... Aí o cebolinho faz diferença É... Esse daqui é muito melhor Tipo... Quase não tem molho Quase não aparece assim... Não fica com a cara do molho Cês vê bem... Eu tento... Eu tento manter o vilho profissional Mas a mulher... É gostoso Você já viu Esse é o meu jantar O próximo... Essa é a mesma marca dele O meu adentro de aqui Uhum... Deixa eu misturar, tá? Ainda não misturei Esse daqui parece ser mais molho Esse daqui parece ter mais Mas é porque o molho dele... Tinha um óleo também Então o óleo também ajudou a misturar mais fácil Porque o do... Do bife... Era... Mais... Duro... O molho... Parecia um... Caldo de carne diluído Bem concentrado Esse aqui parecia um óleo Se lembra... Se esse aí for mais gostoso Você não vai poder dizer não Porque você já pediu aquele Uhum... Agora o cheiro tá maravilhoso Tá... O cheiro tá... O cheiro tá... O cheiro tá... Menino... A Shinomoto patrocina a gente Tá bom... Menino... A Shinomoto... Meu amor... O resto do molho tá todo lá embaixo Mas eu não tô conseguindo pegar Porque ele... Tá do bagulho Então... Misturadinho aqui Vamos lá... Hum... Vai gostar... Vai comentar hein... Que eu tô pegando... O gostinho do tariaki dele... Perfeito... Sem ser muito apimentado... Sem ser muito apimentado... Tem só aquele agridocezinho do tariaki... Temperado na medida... Você sente o alho... Você sente a cebola... Uhum... Muito bom... Hum... 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 Eu sei... Eu posso comer esse trequinho... Hum... Tu fica com esse... Fica com o de carne... Só falta... Tô vai catando assim... Sabe o que que vai ser castigo pra tu? Se o que tu chamasse de basic witch... For melhor... For melhor... Tá... Ser um castigo pra tu, pra tu nunca mais duvidar... For mais duvidar da mágica... Aquele... É mágica né... Tipo... Caleceu bastante... Mas tu nunca... É porque eu nunca trouxe pra tu não... É porque tem uns deles que são... Carbonado de abacate... Que tipo... Fica bom na verdade... Tem que ficar... Oh meu Deus... Mas fica bom... Tem que misturar... Porque tá tudo no fundo... O creminho... Sim... O que vocês estão escutando agora... É a Leia... E o novo dialeto de Luke... Que ela aprendeu... Reclamando que a gente tá comendo ela... Não... Mas tu já jantou... Tá certo... Jantou antes da gente... Tá... Se isso aqui não dissolve muito bem... Ou... Ou você é muito... Delicada... Não é que isso aqui vira... Purei... O macarrão... Vai... 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 Minha... Você tá fumaçando de verdade... Tu toma cuidado... Esse... Porque essa aqui foi por 5 minutos... É bom... Mas não é nada especial não... Eu achei bem básico... Ele cheira como... Todo produto... O produto da mágica... Que vende por aqui... Uhum... E ainda tinha um... Que tava cozido... É... Tava gostando... Tipo... Eu deixei mais de 5 minutos... E ainda assim... Eu acho que não... Realmente... Cozinha perfeitamente... Mas isso aí... Se você der uma incrementadorzinha... Basiquinha... Isso aí fica bom pra caramba... Não... Isso aqui com ovinho cozido... Bota um cebolinha... Bota um cebolinha... Um coentro... Isso aí fica... Isso é uma... Perfeita base... Pra um negócio costoso... É... Tá aí... Vi potencial... Ele só demora mais... Do que deveria pra fazer... Aparentemente sim... Porque ele ficou mais de 5 minutos... Ele ficou... Quase 15 minutos... Mas é porque fica crocância... Menina... E não... Ficou perfeito... Trocância... Foca na crocância... E aí... Vamos fazer o ranking... Para de comer... Pra mim... Em último lugar... Fica... O Dufo... Decepcionante... Esperava bem mais... Tu sabe que a comida vira aqui na mesa... E tá é gostosa... Esperava bem mais... E ele diz aqui... Rich chili flavor... É... Dá pra sentir a pimenta... Ela tá mentindo essa história... Dá... Mas... Não sentia esse doce... Que ela disse que ela sentiu... Muito bem... Não... A propaganda diz... Egg noodles in a fiery... Rich chili and beef flavor sauce... Uh... Rich não... Bife também não... Não... Depois dele... Vem... O basicão aqui... Ainda mais... Mas... Só pra deixar bastante claro... Esse aqui é o que tem mais potencial... É... Pra você corrigir... Fazer um negócio bom com ele... Você trouxe uma... Forma numa refeição de verdade... Uhum... E depois... Eu acho que em primeiro lugar... Estão empatados pra mim esses dois... Eu não consigo decidir qual eu gosto mais... Se é de galinha ou de bife... Isso é certo... O melhor de teriyaki... Minha gente... Eu gosto de dois... E tu? A cabeça aqui também é a cara melhor... Ah... Então... O quarto... Tá certo... Tá... Uhum... Se bem que... Eu ainda colocaria... Eu ainda colocaria... O... O margem em segundo lugar... Pelo potencial... Que tipo... Ele com queijinho ralado... Um negocinho ajeitado... Eu pensei que tu tava comendo o meu de galinha... A gente dá uma gafada... Eu tô... Eu tô... Eu tô te ameaçando com o meu garfo... Mas é pro pouco não... É pro doido... Eu tô de galinha tá aqui... Eu tô com fome... E você não roda pro meu telefone não... Mas tipo... Ele com o queijinho ralado... Um... Um negocinho a mais... Cabou... Você fica perfeito... Fica... E ele... E ele... E ele... E ele tem um lado com o sabor de tomate... Combina meio com aquele ovinho frio... Ou com aquela salsicha... É... Menino... Salsicha... É aquele macarrão com salsicha de mãe do domingo... Menino... É verdade... Isso... Eu ia ter que comprar a salsicha de mãe do domingo... Eu ia ter que comprar o salsicha... Eu ia ter que comprar o salsicha de mãe do domingo... Eu ia ter que comprar o salsicha de mãe do domingo... Quem faz ela em casa é a minha irmã... Não... Mas eu tava ocupada... Tentando alimentar 5 filhos, né? E dois cachorros... Mas... Gente... Ficamos por aqui... Vamos agora terminar o jogo... Mas com o que a gente vai jantar... Porque esse aqui é nosso jantar... Tá certo? Tá certo... E se você gostou desse vídeo... Dá aquele joinha básico aqui embaixo... Tá pra ajudar... O canal crescer e aparecer aqui no Youtube... Ah, comenta também se vocês preferem aqui no sofá com a iluminação aqui mais em cima da gente ou nos banquinhos com a iluminação que fica um pouco mais baixo que tipo, a gente tá pensando, tá tentando descobrir qual é o melhor posicionamento das luzes pra gente Pois é, apesar de contar aí Também me diz qual desses daqui você ficou com vontade de provar e qual seu macarrão instantâneo favorito aí no Brasil O meu favorito é o miojo de frutos do mar e o da turma da manca de tomate Meu Deus, o turma da manca de tomate é maravilhoso Você vê, né? Eu cresci por causa do meu próprio macarrão com o pessoal do macarrão fazer macarrão em casa, mas tudo bem O pessoal do meu caso não ia fazer macarrão Eu sabia fazer macarrão, ia fazer miojo pra jantar É muito mais prático fazer um miojo, dá pra fazer um ovo cozido pra alimentar Ih, eu gosto do miojo, me deixe Amo miojo, não vou negar E por levar a grafada, não sabe por quê? É, se você também não é inscrito, é um inscrito aqui no canal Se inscreve, dá pra ver mais essas pataquadas da gente por aqui Uhum E me segue lá no Instagram ArrobaNerdivinos Se der pra ficar por dentro dos bastidores da gente aqui Uhum Uhum E ver fotos dessa cachorra chorona, tá? Uhum Por hoje é só, tchau! 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 Tchau!